Música Nascido em Buenos Aires em 1835, Manuel Garte foi um escritor, diplomata e pensador argentino que se consolidou, foi um pioneiro na integração entre o debate nacionalista e socialista na América Latina. O Garte viajou por vários países da América Latina, dando conferências e discutindo essa concepção dele. Inclusive passou aqui pelo Brasil, pela cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital da República. O Garte avançou na concepção da Patragande que existia até então. Essa ideia de uma América Latina unida, desenvolvida por Simão Bolívar, foi aprofundada por o Garte na medida em que conciliou o pensamento nacionalista com o pensamento socialista. Foi Manuel Garte quem pela primeira vez relacionou o processo de balcanização de divisão da América Latina em 20 republiquetas com a questão do subdesenvolvimento. Ele percebeu que foi a união das 13 colônias da América do Norte um dos processos mais fundamentais para a garantia do seu desenvolvimento enquanto nação. E era por isso que reivindicava a integração latino-americana. Foi tremendamente crítico às posições dominantes no campo socialista, principalmente europeias e também eurocêntricas. No segundo congresso da Internacional Socialista, representando a Argentina, se posicionou contra a maioria dos partidos comunistas europeus e, juntamente com Lênin, foi contrário à tese dominante que defendia que a colonização da periferia era uma maneira de desenvolver essa região. Seus livros mais importantes são Patria Grande, o destino de um continente e a nação latino-americana.